Legal, gente! Eu sou o Rony Fischer! E eu sou o Malu Fischer! E antes de começar o vídeo, nós temos uma novidade pra contar pra vocês! E aí, Malu, conta ou não conta? Conta logo, pai! Então eu vou contar, em março, o nosso show! Rony Fischer em uma aventura de outra dimensão! Volta com força total! E no dia 21 de março, a gente vai estar lá no Teatro Gazeta, em São Paulo! Mas, pai, a gente só vai fazer show em São Paulo? É claro que não, Malu! A gente vai fazer show pelo Brasil inteiro! E aos poucos, a gente vai falando a agenda pra vocês! Então, garanta já o seu ingresso! O link pra compra tá aqui na descrição do vídeo! Peça atualização aos seus pais! Vamos pro vídeo! Pronto! É, Malu, vem! Vai, galinha gigante! Malu! Malu, aquilo ali não são galinhas, Malu! São aves cruzes! Ah, aves cruzes! Não, Malu, não são aves cruzes! Não! São aves cruzes! Ah, aves cruzes! Não, Malu, não é aves cruzes! É com T! Ah, da aves cruzes! Malu, aves cruzes! E cuidado, porque eles parecem ser animais doces, mas são bem nervosinhos! Pai, olha eu aqui montado no travestruzes! Falou desse daí, menina! Vamos pegar uma carona! Quem pegar carona o quê? Eu vou a pé! Pai, posso levar ele pra casa? Hã? Levar pra casa? Onde é que você tá com a cabeça, menina? Isso é um animal selvagem! Quem se dá aí? Vem! 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 Pai, assim você vai assustar o Lulu! Quem é Lulu? O seu da avestruz! O meu é piu piu! Essa menina, mesmo a avestruz? Hã? Calma, Lulu! Calma, Lulu! Calma, Lulu! Tchau, filho meu! Eu vou ficar com saudade! O quê? Você quer tomar um ar? É melhor, é melhor! Isso! Olha, pai! Que cachorrinhos felizes! Eles estão sorrindo! Corre, palma! Corre, palma! Corre, palma, mais rápido! Vem, Totó! Vem, Totó! Sai! Passa! Sai! Corre! Malu, vem! Acho que eles já foram. O que é que você pensa que está fazendo, menina? Eu estou chamando os cachorrinhos. Aquilo não são cachorrinhos, Malu. Aquilo ali são hienas. Um dos maiores predadores da África. E qual é o maior? Você tinha que perguntar, né? De onde? Fala baixo e não grita. Pai! Ele está vindo para cá! Então pode gritar! Cadê o leão? Cadê o leão? Ah, pai! Seu grito espontou os animais. Aí, cadê? Inclusive, aquele macaquinho ali. É macaquinho, não! Não, é sim! É não! É claro que é o macaquinho! Corre, Malu! Aquilo ali é um gorila! Não, eu não quero mais correr, pai! Minha filhinha! Minho é Tarzan! Você não é Jane! E aquilo não é a Tec! Corre! Acabou! Acabou! Acabou os animais? Não! Acabou o fôlego! Olha, eu nunca corri tanto no episódio. Olha, eu chego a estar vermelho. Real! Pai, que barulho é esse, hein? Eita, que eu não tenho uma folga! Barulho de quê, Malu? Parece até uma escola de samba! Escola de samba? Sim! Em plena África! Calvindo! Malu! Isso é um estouro, Malu! Pega a bolinha de portal e vamos sair daqui agora! Você viu, Malu, como os animais são perigosos? Ai, eles não estão acostumados com a presença humana! Eles são selvagens, Malu! Por isso que não podemos perturbar os animais! O que foi, minha filha? Não precisa chorar! Eu sei, deu muito medo, mas já passou! E eu prometo que nós nunca mais voltaremos lá! Eu não estou chorando por causa disso! Não! Não, olha as fotos! Saíram todas tremidas! Nós vamos voltar lá agora! O quê? Ah, não vamos! Vamos sim! Dessa vez, eu vou tirar uma foto bem de pertinho do leão! Não! Pera aí, Malu! Que foto de leão, o quê? Sim! Ainda vou tirar uma selfie com o Piu-Piu! Quem é Piu-Piu? O meu amigo cabestruz! Pera aí, Malu! Vem logo, Pai! Por que eu sempre me dou mal nesses vídeos? Nós temos uma novidade para contar para vocês! E aí, Malu? Conta ou não conta? Conta logo, Pai! Então eu vou contar em março o nosso show! Rony Ficha em uma aventura de outra dimensão! Volta com força total! E no dia 21 de março, a gente vai estar lá no Teatro Gazeta, em São Paulo! Mas, Pai, a gente só vai fazer show em São Paulo? É claro que não, Malu! A gente vai fazer show pelo Brasil inteiro! E aos poucos, a gente vai falando a agenda para vocês! Então, garanta já o seu ingresso! O link para compra está aqui na descrição do vídeo! Peça autorização aos seus pais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!